Boa noite você que acompanha o portal SB Notícias. Estou hoje aqui nesta noite aqui na Cariobinha, né? Carioba. Carioba. É a Igreja São João Batista, né? Estou falando com a... Janice. Janice, você que faz parte aí do grupo aí, da comunidade, né? Dos voluntários, né? Dos voluntários. Fale pra nós aí, pra quem está assistindo aqui ao vivo, né? Certo. Até quando vai e os horários que vai ter a visita aqui e como que funciona também, né? Certo. Na verdade, a Capela de São João, ela existe há mais de 70 anos aqui em America, né? Antes existia o bairro, os moradores do bairro, eles trabalhavam na fábrica de tecidos, né? Certo. E o grupo desses trabalhadores da fábrica e moradores do bairro, eles montaram o presépio, né? E esse presépio foi crescendo, foi passando de geração pra geração. Ele existe desde 1953. Certo. São 68 anos, né? Aham. E depois, hoje também, as pessoas que trabalham aqui, são filhos e netos de antigos moradores. E essa tradição permaneceu. O presépio, ele tem mais de 70 movimentos, né? Aham. Sendo que 30 deles são movimentos bíblicos. Certo. Posso até ir mostrando e vocês podem ver no falando aí, ó. Isso. A gente, ao vivo aqui, né? E a criançada adora, né? Adora, né? E os adultos também. É uma coisa que encanta até hoje. A gente funciona aqui a visitação a partir de quarta-feira. Quarta, quinta e sexta é das 19h até as 22h. No sábado, a partir das 18h e 15h até as 22h. E nos domingos, a partir das 14h até as 22h. Até quando vai? Esse presépio, ele vai até a primeira semana de janeiro, acho que dia 6, cai no meio de semana, né? No final da semana seguinte, ele termina. Depois do dia 6 de janeiro. E a gente tem também aqui, a gente está tendo esse ano, né? Uma parceria com o pessoal que tem aí o food truck, tem pastel, tem espetinho, tem lanche, tem doce, né? Então as pessoas que quiserem vir fazer a visitação e comer alguma coisa aqui no local também, né? Esse ano a gente está estudando e a gente fica muito feliz, porque depois de um ano de pandemia, né? A gente não pôde abrir e esse ano a gente conseguiu, né? Estamos com os cuidados ainda, usando máscara, né? Para visitação, mas é muito bom poder retomar, né? Aqui, a Zacapela, ela é tradicional aqui na cidade, né? No mês de junho, nós temos uma festa muito grande aqui também, né? Que faz a festa quase todo mês inteiro de junho, mas em dezembro a gente tem essa felicidade de poder estar aí com o nosso presépio funcionando novamente. E a gente convida a americana, a região, para que venham, tragam suas famílias, as crianças, para poder nos prestigiar e conhecer um pouquinho do nosso presépio. E como que funciona? É gratuita ou tem que pagar? Não, não, é tudo gratuito, a entrada é gratuita, né? E no dia 10, nós vamos ter uma apresentação aqui de coral e com a banda municipal, às 19h30 horas. No dia 11, no sábado, às 18h30, nós também vamos ter uma apresentação de coral, com coral de Limeira, uma cantada de Natal. E assim, a gente vai ter algumas outras apresentações também, depois, durante o mês. Então, é muito bom receber as pessoas aqui, né? E a gente espera que todo mundo venha, prestigiar e conhecer um pouquinho desse trabalho que eu tenho com muito carinho aqui pelo pessoal da comunidade. Aliás, quanto tempo levou para vocês fazerem essa montagem aí? Na verdade, é assim, a base dele, ele fica montado durante todo o tempo, né? Nós retiramos algumas coisas para proteger a questão de poeira, essas coisas. Depois, quando chega no mês de outubro, faz três meses, mais ou menos, que a gente vem trabalhando, né? Eles vão montando, fizeram um movimento novo que eu tenho esse ano, né? E aí nós vamos, depois, aos poucos, o pessoal vai decorando aqui a parte interna, na parte externa. Eu inicio, mais ou menos, em outubro. Só mais ou menos três meses fazendo um trabalho para que tudo ficasse em ordem, para que as pessoas pudessem fazer essa visita. Certei. Algo mais que você possa falar? Não, a gente só convida mesmo a todo mundo, né? As pessoas aqui de Americana e da região, para que venham visitar, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. E eu agradeço a vocês, por estar aqui nos prestigiando também. É, a Rádio Brasil, o portal SB Notícia, né? Então, a gente agradece a Rádio Brasil, que é muito bom a gente poder contar com esse apoio de vocês nos nossos trabalhos. Obrigado. Isso aí. Vamos mostrar agora um pouco mais, vai ficar aí pelo menos alguns minutos, horas. Pode ficar à vontade. Não, fica à vontade. E para quem não pode sair de casa, vê ao vivo, né? Isso, ó. Aqui em Americana. Acompanhe mais um. O povo conosco aí, quem está assistindo ao vivo, pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil. Pode ficar tranquilo. Acompanhe mais um. Obrigado. Geraldo, 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 dá um tempinho, ele está filmando aqui. Está filmando, espera um minutinho. Não, pode, pode. Pode ligar? Por favor, ligar dois minutinhos. Pessoal, vai um minutinho, só rapidinho aqui, tá? Aí, pessoal, dá mais uma olhadinha aqui, né? Agora termos parado. Tem que entrar lá embaixo, acertar. Isso. Vai, Martinho. Vai, Martinho. Obrigado. 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 Desde aqui, O que é isso? Vou mostrar um pouquinho mais aqui fora também, o espaço que tem aqui. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá.